Tem uma que eu quero contar, não sei se você sabe também, tem um gaúcho, chama Márcio, ele chama Márcio Gaúcho, então eu nem vou lembrar o nome dele, mas ele passou uns dias em casa, que ele também estava na mentoria do Eric. E a gente estava sentando para conversar e ele vendia curso para Facebook, também ganhava uma baita de uma grana. E aí ele me deu uma ideia lá, eu vou fazer isso, 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 e já comecei a pensar em criar novos produtos, novos negócios. Ele olhou para mim e falou assim, você gosta de trabalhar, você não gosta de ganhar dinheiro. Pega uma coisa e faça o básico bem feito. Aquele foi um, não foi um jab, foi um gancho, que foi outra virada, a gente quer fazer, 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 fazer. Porque a gente tem um perfil, hoje eu tenho mais perfil planejador do que executor, mas eu era mais executor. E aí você quer fazer, fazer, e aí você acredita que você fazendo muita coisa, você está sendo produtivo. E é inversamente proporcional. Exatamente.